Esse aqui é o bichão e nos últimos meses ele se tornou especialista em furto de TV LCD, olha lá. Aquela ali é uma, uma das que foram inclusive recuperadas aqui pela delegacia, mas só lá fora são cerca de 14 vítimas. Pessoas que foram vítimas do bichão, que na verdade é o Antônio Martins da Silva. Quantas televisões você ainda tem aí, o bichão, para entregar? Duas. Duas? Duas televisões, que é para foto pegar. A mão do rapaz que a gente fuma lá e não estava. Você decidiu, por que você decidiu sair furtando TV LCD por aí? Precisão, eu estava trabalhando, mas eu comecei a ser doente. Você estava com as suas filhas doentes? Não, só que eu tenho o que dizer. Você resolveu furtar esse tipo de TV por causa do valor, é isso? Não. É mais leve para transportar? Não, nunca o motorista que trazia para mim, me ajudava. Quantas televisões você roubou, que o pessoal está acusando você de mais? Só três televisões, essa aí é as duas que falta receber. Mas você sabe que tem 14 pessoas que estão acusando você? Mas aí estão me acusando de vários lugares que eu nunca fui, andei, nunca nesses lugares. Quer dizer que teve lugar aí que furtaram TV LCD e você nunca foi lá? Nunca fui lugar nenhum para lá. Pelo fato de ser dedo queimado, estão dizendo que tudo foi você? Estão me acusando por essas outras coisas que eu não fiz. Quantas vezes você já foi para ele? Eu fiz, foi essa daí e as duas que faltam entregar. Levanta um pouquinho aí, bichão, só para mim ver aqui. Você carrega sozinho lá uma... Não, foi o rapaz que me ajudou, o motorista de táxi me ajudou a botar aqui. Eu não posso com uma televisão dessa. Sozinho não dá, pelo físico dele não dá para... Eu não tenho condição de carregar uma televisão dessa, ele me ajuda e bota no carro. Tinha gente que ajudava você a carregar? Era o motorista de táxi. Um taxista? E ele tem uma dessas TVs? Tem não. Ele só ajudava você a carregar? E arrumava o comprador para me vender. Ele ajudava um taxista, ajudava você a carregar e arrumava o comprador. Olha, tem um computador, o delegado Ronilson Moura está empenhado aí em recuperar. Olha lá. Mas um computador também que já foi recuperado aqui pela delegacia. Delegado Ronilson, como é que a polícia conseguiu chegar aí ao bichão? Ok, na verdade o bichão ele foi preso em flagrante no plantão central. E aí assim que os policiais da delegacia, da equipe de captura tiveram essa informação, foram lá, trouxeram aí para a delegacia. E aqui são várias reclamações, vários inquéritos contra ele. Inclusive já com a participação de taxistas nos arrombamentos. E ele está colaborando, está informando para a gente. E nós estamos recuperando alguns objetos. Agora mesmo a equipe está saindo para recuperar mais duas TVs LCDs, que estão de posse de taxistas. E essas pessoas que estão comprando esses objetos, como esse cidadão aqui, estão sendo autuados em flagrante. Esse cidadão também comprou uma TV? Comprou esse material. Comprou esse material aqui? Por R$ 400,00. Dá para ver que pela situação de quem está vendendo, isso aqui é objeto roubado. Então ele está sendo autuado em flagrante por receptação, já que receptação é crime permanente. Então quem compra roubo... Quer dizer, quem compra, está sujeito a ir para o flagrante. Exatamente, porque ele está de posse de objeto roubado. A receptação é um crime permanente. Então quem estiver comprando roubo tem que ter cuidado, porque se a polícia chegar vai preso. Olha só um crime permanente. O que é isso?